E aí meus amores, obrigado pela companhia de vocês. O embaixador Gustavo Lima está causando em Orlando, nos Estados Unidos. O cantor saiu às ruas e foi logo reconhecido pelos fãs que ficaram eufóricos. O astro da música atendeu a todos com muito carinho, como sempre valorizando a importância dos fãs. Isso é uma das coisas que eu mais admiro no Gustavo Lima. Sem estrelismo, apesar de ser o maior nome da música sertaneja atualmente. Então vamos conferir aí sertanejados, mas antes deixa aquele like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Estou sempre aqui trazendo as novidades e informações quentinhas do meio sertanejo. Com todo carinho e sem enrolação para vocês, então bora lá para o vídeo. Depois ainda tem novidade da Andressa Suíta aqui no Brasil, dizendo que os filhos não desgrudam dela. Vejam aí. Gente, olha quem que está aqui no outlet do Vineland. Gustavo Lima. Viu? Os americanos nem sonham quem é, então é assim. Aí o brasileiro vem doida, né? Nós vamos no show, se Deus quiser. Tira uma foto com ele, Ana. Vai, Ana. Tchau, vai com Deus. Boas compras, bom passeio. Você pode mandar um beijo para uma amiga que eu não sou, Vitória. Alô, Vitória. Um beijo para você, meu amor. Vamos lá. Ai, obrigada, Deus do céu. Gente. Vamos buscar aquele ânimo para ir para a academia e para acompanhar aqui, ó. Uma barrinha da Latam Fit que eu amo. De banana, amendoim e chocolate. Essa daqui é a bananita. Aqui quem está pegando. Ai, meu serzinho que vive atrás da mamãe. Combinação perfeita. Eu gosto de café sem açúcar, mas com um docinho para acompanhar. Nada melhor que um docinho fit. Parece que é zerar açúcar. Ela é docinha. Na medida certa. Combina muito. Banana, chocolate e amendoim. Ótimo para treino. E é claro que quando eu venho aqui falar de Latam Fit, tem coisa boa para vocês também. O meu cupom de desconto ainda está valendo. Para vocês terem 20% de desconto. É só usar o cupom SUITA20 na sua compra final.